Olá pessoal, o Anderson aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal E hoje eu vou falar pra vocês algumas dicas importantes de como programar a sua viagem E se você chegou nesse vídeo é porque com certeza você quer viajar pra algum lugar, né? E pra tudo ocorrer bem, você deve programar a sua viagem com bastante antecedência E agora eu vou dar algumas dicas pra você de como fazer isso E a primeira dica é você fazer uma lista com os países que você gostaria de conhecer Porque aí você vai ter mais foco pra procurar informações a respeito desses lugares que você quer conhecer A mais fácil é uma lista bem curta e pesquise bastante sobre promoções, viu? Promoções de passagens e tudo mais E a dica 2 é selecionar seus destinos favoritos e colher informações a respeito deles Você pode pesquisar no YouTube, internet, livros, revistas e até com seus amigos Ou pessoas que você conhece que já esteve nesses destinos Pesquise bastante tudo sobre eles E uma das melhores fontes de pesquisa que eu aconselho é o YouTube No YouTube você vai encontrar vídeos explicando detalhadamente tudo sobre aquele determinado local que você quer conhecer E a dica 3 é que após escolher seu destino, no final você tem que pesquisar muito sobre o clima E outras coisas que podem influenciar na sua visita naquele local Por exemplo, se você quer viajar para um local e quiser ir na alta temporada Os preços vão estar bem mais caros Vai ser muito difícil encontrar hotéis E também a cidade ou o local vai estar bem cheio, bem cheio mesmo Vai ser até difícil de locomover E o clima também pode influenciar muito Porque dependendo do local pode estar chovendo, pode estar nevando Ou até o sol pode atrapalhar bastante Então pesquise bem sobre o clima daquela região que você quer visitar Porque já pensou, você quer ir para a praia e não pesquisa o clima Chega lá e está chovendo Você vai ficar bastante frustrado Então pesquise bem antes de viajar Dica 4 Avalie os custos da viagem Já com destino escolhido, estabeleça um orçamento para cobrir todos os custos da sua viagem Incluindo passagens, hotéis, alimentação, transporte Caso você for viajar no seu carro particular O custo da viagem deve cumprir combustível, manutenção se necessário E também o orçamento deve cumprir ingressos, entradas, estacionamento de atrações que você for visitar E o transporte para essas atrações E a quinta dica é você conferir todos os documentos necessários para a sua viagem Já pensou você marcar a sua viagem e não tiver o visto ou não tiver um passaporte? Você vai ficar bastante frustrado E a dica é, tire o seu passaporte Independente se você já tiver uma viagem marcada ou não E se você for viajar para algum país específico que necessita de visto Consiga o visto com antecedência Outra coisa, existem países que não precisam de passaporte Como alguns países da América Latina E esses países também não precisam de visto Eles precisam apenas do seu documento de identidade Então tenha sempre em mão seus documentos de identidade E outros documentos sempre atualizados E não se esqueça do seu cartão de vacina Pois alguns países exigem vacinas específicas contra doenças da região Então mantenha sempre seu cartão com todas as vacinas atualizadas Dica 6, defina um meio de transporte Saber se locomover em uma cidade vai influenciar muito a organização do seu roteiro É necessário identificar o tipo de transporte que a cidade ou a região oferece E não se esqueça de verificar a eficiência desse transporte E caso a cidade não tenha transporte público Você pode usar o transporte de aplicativo, como o Uber E também você pode alugar um carro E caso você aluga um carro, tenha em mente que você vai precisar pagar estacionamento Também você vai ter que saber se locomover dentro da cidade E também você precisa saber se a sua hospedagem vai ter como guardar o seu carro de aluguel Bem, essas foram algumas dicas rápidas para você poder organizar sua viagem Siga essas dicas que você vai se dar muito bem na sua viagem Muito obrigado por assistir esse vídeo Não se esqueça de se inscrever no meu canal Vai ter mais vídeos, inclusive vou trazer mais dicas Vai ter vídeo de vlogs Valeu, tamo junto Até a próxima Tchau